A gente vai estrear um quadro aqui, que é o Você Pergunta, Chiquinho Luz, que vai inaugurar o quadro aqui. A gente escolheu algumas perguntas. Vamos ver. Devagar, hein, gente. Pelo amor de Deus, não aperto o véio aqui, não. Vamos puxar aqui. Tem uma que vai até em cima disso que a gente estava falando. Felipe P. Quirino. Em qual fase a boiada apresentou o melhor desempenho? Nos anos do Top Team Cristal, com animais como Convento, Ramadã, Pé na Jaca? Ou na fase atual, onde a boiada conseguiu ser, aqui está tetra, mas se tornar pentacampeão do circuito Anjo de Primavera? Ele já falou tudo. Ele fez a pergunta e deu a resposta. Obrigado aí pela pergunta. Uma ótima pergunta. Eu falo que de 2009 a 2011, existiu uma explosão da Califórnia, com esses touros aí magníficos. Eu tinha 20 touros ali que eu descia, era 20 touros do final, onde eu ia. E depois agora, de 2019 até 2021, mais três anos de ouro, que veio ganhando tudo. Ano passado, ganhamos o Jovens Touros, que é uma atração nova, assim, é uma modalidade nova de premiação no Brasil. Nós ganhamos. Ganhamos barretos pela primeira vez. Com a maioria de barretos, foi muito curioso o ano passado. Ah, mas foi live. Não. Eu tive a vitória em barretos com mais touros do que a outra boiada que ganhou no passado. Nós tivemos uma quantidade de touros de saídas maior que a outra companhia. Entendeu? Então, por exemplo, a companhia que ganhou no ano de 2019, teve acho que 12 saídas. Nós ganhamos com 16 saídas, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. Teve três ou quatro touros a mais a saída da Califórnia em barretos esse ano, que nós somos campeão. Então, você vê, o nível de dificuldade foi ainda maior. Teve mais touros saindo, isso complica mais. Rio Verde, o pentacampeonato do circuito do Rancho Minha Vera, que me orgulha demais, que é o maior circuito. E a gente vem aqui, se consagra pentacampeão. Então, não é fácil, não é para qualquer um. Para chegar lá, o pessoal vai ter que ficar bastante tempo no mercado de touros aí. Vai ser difícil. É, mas não é possível, né? Dos cinco títulos dentro do circuito do Rancho Minha Vera, em qual dos anos você acha que foi o ápice que você teve a boiada com o mais alto nível? Ah, eu acho que foi essa recente, né? Porque ela saiu daí, além do circuito do Rancho Minha Vera, ela levou outros títulos também, renomeados, né? Outros títulos grandes, né? Como Barretos, por exemplo. Então, eu acho que passou grandes boiadas ali o ano passado, né? No pentacampeonato nosso, passou muitas boiadas de nível aí. Passou a Big Boy, passou o Caldeirã, passou o Serginho, passou o Netinho, Taquaretinga. Passou quase todas, o Nestor, o Tico, o Gutibus. Então, todas as boiadas participaram quase ali, as grandes boiadas do Brasil participaram, né? E nós viemos levar o título com a melhor boiada, né? Mais uma vez, graças a Deus. Boa. Próximo. Foi embora, né? Vamos ver agora para ficar tranquilo. Deixa quieto, já acabou de comer, agora vai dar trabalho. Quando a gente fala de 2020, também aconteceu um processo que é um pouco mais difícil de acontecer dentro da companhia. E pássaros e natureza tem uma pergunta interessante aqui. Califórnia é conhecida por sempre comprar touros de qualidade, mas recentemente vendeu vários touros. Qual foi o critério adotado para a venda desses atletas? O critério, essa pergunta é sensacional, né? O critério foi para a sobrevivência nossa dentro do rodeio. A gente sabe que o rodeio é uma paixão, não é um negócio de alta rentabilidade. Porém, na hora certa, você tem que repor suas peças. Você não pode só tirar, só gastar e não repor um valor dentro do seu caixa. Nenhuma boiada aguenta. Então, eu vendo os touros, sim, na hora certa. Os touros, no momento certo de que eles estão pulando. Grandes touros do Brasil que passou por nossa mão, que foram para as companhias grandes, né? Foi para o Tércio, foi para o Tico, foi para o Nestor, foi para o Caldeirã. Então, o pessoal tem a Cia Califórnia como uma vitrine. Eu não posso tirar, parar com esse método. Eu compro, mas eu vendo. Nada na vida a gente pode falar que não tem preço, né? Então, a gente é do mercado de touros. Eu sou um comerciante de touros de rodeio, né? Então, na hora certa, no momento certo de achar que eu devo vender, eu vou vender porque eu preciso também pôr o faturamento para cuidar do dia a dia aqui dessa boiada, de manter esses bons tratos. Custa caro e a gente tem que repor. O rodeio está parado, né? Infelizmente, a gente tem que dar um jeito. Em cima disso daí que você falou, tem uma pergunta aqui também bastante pertinente. Vamos ver aqui. Marcos Rafael, 15, 14. Qual touro da boiada não vende de jeito nenhum? É, aí esse cara enxerga, você viu o pessoal do... Olha, que bacana, hein, rapaz? Bom demais. Marcos, eu falo o seguinte. Eu tenho na minha vida agora um propósito do quê? De formar uma genética. Então, eu não vendo aqui na boiada touro infiel, porque é um touro que vem da genética violão, que é uma das maiores genéticas comprovadas do Brasil. Então, eu tenho um sangue dele aqui dentro da minha fazenda. Eu não vendo dominó júnior devido também a essa genética dele comprovada. E os dois touros aí que do momento aí que estão deixando a companhia mais alegre, mais respeitada, que é o magnato e o mustang, que eu vou deixar eles quietinhos aqui também. E não adianta vir comprar aqui, esses eu também não vendo. E esse não tem preço. Então, são os quatro aí que eu falo que... Eu não estou vendendo nenhum, na verdade. Se aparecer um negócio bom, não é conversa. E se tiver algum para vender bom também, manda que eu compro. Boa. Aí, outra pergunta que vai se encaixar nesse daí que você falou. Manda que eu compro. Tem algum touro pulando no rodeio atual que a companhia queria ter? Olha, eu falei para você lá embaixo dessa pergunta aí, né? Eu vou falar o touro Taça, da Cia, do Serginho de Mogê. Que varia. Então, o Tacinha é o menino dos olhos da boiada aí. O Serginho prometeu que vai vir para a Califórnia. Vou esperar ele cumprir essa promessa. É uma responsabilidade, hein, Serginho? É um touro que, apesar da curta carreira dentro dos rodeios, chama a atenção, né? É um jovem touro que pula limpo, pula do jeito que os peões gostam, do jeito que os juízes gostam. A gente vê que ele tem toda a técnica para ser um grande atleta no futuro. Ele é novo ainda, logicamente, que ele tem que comer muito arroz e feijão para se destacar e para provar o que ele é. Mas eu acredito muito nele. Tem mais alguns lá que serve? Tem vários, hein? Vários e vários. Prepara a proposta, pô. Põe e manda porcentagem para o Rogério. Tá vendo? Uma das perguntas, acho que mais recorrentes aqui, Chiquinho. Quantos animais fazem parte da Companhia Califórnia nos dias atuais? Posso responder antes da pandemia e até hoje? Claro, fica à vontade. Antes da pandemia, no mês de março de 2020, a gente estava com um plantel de 127 touros e quatro frentes de rodeio. Hoje, atualmente, a gente está com 86 touros e duas frentes de rodeio. Diminuímos um pouco, porém, ajustamos também qualidade nisso daí, né? Aproveitamos o momento e tal para repor umas peças que já não estavam indo tão bem, que já não cabiam dentro da companhia e adquirimos novos touros. Foi feito um mercado legal aí dentro dela. Acho que uma das perguntas mais interessantes que a gente pode selecionar aqui, ó... Essa eu vou deixar por último, espera aí... Essa aqui vai dar uma polêmica, essa vai dar uma polêmica. Igor Fernandes, se o touro puro malte não tivesse morrido, será que faria mais sucesso que o magnato e o mustang? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque era... Não ia ser um touro duro, mas ele era um... não sei, a gente viu poucas vezes, né? Era uma estrela, né? Era um negócio totalmente diferente do que a gente está vendo hoje na atualidade. Hoje você não vê um boi pular igual ele. Aquele pulo que ele dava, de repente ele estava de frente com o cedenheiro já, numa altura violenta. E um touro de pequeno porte até então, era um garrote ainda, né? Naquela explosão toda, eu acho que ele se igualaria aí com os quatro, com certeza. Ele estaria no quinto aí, dentro dos cinco touros ou dos três touros da boiada, ele estaria, com certeza. Que é um assunto até, acho que triste para você comentar, mas... É, não é fácil. O que aconteceu? Ah, uma briga. Uma briga dele com outro touro, né? Acho que foi o próprio Caissara. Eles brigaram ali e ele foi correr ou jogar. O Caissara jogou ele na cerca e ele enroscou na cerca ali. A cerca tinha choque porque é uma proteção para eles e ele acabou se machucando ali na cerca e vindo a falecer no próprio local. O que fica o coração do tropeiro naquele? A hora que você chegou aqui, que você recebeu a notícia, como ficou o Chiquinho? Ah, o Chiquinho na hora que recebeu a notícia estava pescando. Eu estava dentro de um barco, num rio, pescando com os amigos. E aí veio a notícia e eu falei para o pirangueiro, me leva embora que eu não estou passando bem e tal. E eu fui embora. Cheguei lá no rancho, peguei minhas traias e vim embora para casa. Para ficar perto do meu filho e da minha filha, que estava chorando um monte. Eu também vim muito sentido, acabou a minha pescaria, vim embora. Mas assim, a gente tem que se confortar que não era para ser. Existe um ser superior que nos conduz, que dá para a gente o que a gente tem, o que a gente merece e também tira a hora que ele quer. Então, eu confio muito na palavra e bola para frente. Eu não vou se lamentar não. Veio muitas outras depois também, né? Então assim, tirou um, mas deu outro, tudo bem. Mas agradeço ao Papai do Céu por tudo que vem fazendo na minha vida. E tudo que a gente tem é o trabalho digno e a Deus. Cara, qual competidor você não gostaria de ver montando em um desses stories que a gente citou? A gente sabe até, vale frisar, o elemento surpresa tem uma parada do Malaquia, né? Porém, os outros... O Dick não estava bem, né? Foi para frente, não fez o que faz, né? Não por causa disso, que o Malaquia você tem condições de parar em qualquer touro. Um cara que é puta de um parceiro da boiada, veste a traia da boiada, né? E mérito dele. Porque ele vai ficar aí, o elemento não está invicto. Tem a parada dele. Tem a parada dele. E toda vez que vai sair, vocês frisam isso, né? Tem que dar uma moral para o pai se ver, né? Isso aí, isso aí. Merece, hein? O moleque é sensacional. É um fenômeno. E aí, mas tem alguém que você fala, cara... Cara, eu vou falar para você, se tratando desses peões hoje que tem aí, cara, que nem nós falamos há pouco atrás aí, desse nível de competidores hoje, é difícil você citar algum cara, né? Tem cara que é mais frio um pouco, né? Se você pegar, por exemplo, o Iggson, é um moleque que eu acho que é um moleque muito frio. Eu acho que é um moleque que ele é um moleque que faz parte do nosso time, o Iggson. Ele é da boiada, a gente trata ele como parceiro aqui dentro da boiada, ele usa a minha traia para montar também. É um grande amigo, um grande companheiro. Eu vi sair do nada e se transformar num fenômeno, né? Eu acho que o Iggson é um cara que eu acho que daria uma dorzinha de cabeça aí e vamos deixar no ar agora aí. Começou um sorteio, hein? E quando ele tiver fugido desses boi, tá bom também, o coração fica um pouquinho mais calmo. Eu também, tá, mas tem muito peão lá dentro, que é... Ixi, Maria, ali tem bastante peão que tem acontecendo em parada. O Iggson é um cara frio, eu acho que ele é um cara bem frio. Ó, pra você ver o Samuel, né? Com o magnata, até antes, poderia falar dele, mas já foi, então, corte pra outra. E o Iggson cai uns 40 quilos molhados, mas uma magrela é dura, né? Meu Deus do céu, minha cabeça vazia de tudo. Quando a hora que vai montar num boi, ele não pensa em nada, ele é frio. Esse peão que eu tenho medo que para num boi, a ilusão desse daí. Medo não, se parar e pular bem, eu tô feliz. Né? A gente não pode falar que vai pro resto da vida, é uma coisa que não vai acontecer, né? Ou eu aposento eles de imediato, vão aposentar invictos, Ou vai ter, toda vez, vai ter essa pressão. Eu vou levar, porque eu vou correr o risco. O risco é nítido. E os peões, quanto tempo faz que não tem um boi invicto? Quanto tempo faz que não tem um boi temido? No Brasil, né? Quanto tempo faz que a gente não lembra disso? E você tem quatro. E já vem quatro de uma vez. É, foda, velho. Complicado. Pra descontrair. Agora. Vamos lá. Tem um assunto aí que tá bombando nas redes sociais. WhatsApp, de odeio. Acho que lançaram um desafio aí pra você. O Guilherme... Guilherme, não. Márcio, olha, eu queria colocar o sabão no rolo, né? É por causa do sobrenome, né? Márcio Marcos. Deve ser primo do sabonete. Querendo desafiar o touro Mustang. É só conversa? Como que tá essa situação aí? Ele, esse moço aí, o Márcio de Marche, né? Que tá famoso aí por ter feito um vídeo ali. Ele acertou no tipo de falação dele, no tipo de vídeo. Ele ficou famoso. É, por usar o nome da companhia, usar o touro Mustang. Mas eu acho que não passa de uma brincadeira. Porque se ele for um cara de sã consciência, pra começar, não põe o Mustang num treino nunca. Ele falou pra mim, me dá um treino no touro Mustang. Se ele quiser, eu fecho o touro, vamos no rodeio e a gente põe ele pra montar no touro lá. Ele tendo todas as proteções dele, de seguros e etc. A gente libera o touro aí. Que proteção divina. Doido pra tudo, viu gente? Pelo amor de Deus. Vamos ver se você tem coragem na hora que entrar do brete, né? Falar da câmera é fácil. Agora eu quero ver na hora que esturrar lá dentro. Pro zóio pular pra fora do boi. Eu quero ver se vai parar e vai pôr corda num boi desse. Não é pra qualquer um, não.